Música Olha, eu tô tremendo, mano. Galera, é o seguinte, ó. A gente tá indo no lugar que a gente nem sabe se tá abandonado. A gente só tá, tipo assim, seguindo o caminho de Deus. Na verdade, nem sei se Deus tá pedindo pra gente entrar aqui. Mas, a gente tá na ativa aí, tá ligado? Galera, é o seguinte. Gente, tô bugado, Lucão. Não sei nem o que que eu falo. Galera, eu tô aqui com o Lucão. Dá um salve, Lucão. Salve, galerinha. O que você espera dessa grande exploração? Vou voltar com as duas pernas, no mínimo. Com os dois braços também? É, não, vou voltar inteiro. Não, se você voltar com as duas pernas, você não volta com o corpo. Não, vou voltar inteiro, então, né? Ah, é, isso. Inteiro vivo. Agora, é o seguinte, como eu falei, a gente tá indo num lugar que é supostamente abandonado. Até então, parece que tá abandonado. Tá abandonado? Não sabemos. Nossa, vamos descobrir isso agora. E eu tô com muito medo, mano. Porque, o que acontece? Aqui é onde a gente tá, é propício ter onça, cobra. Porque eu já acabei de gravar um vídeo com o Lucão, vai tá no canal dele lá. A gente encontrou, encontrou um couro de cobra. A copa aparecia aqui, mano, sei lá, velho. Uma mangueira de bombeiro, velho. Mas a gente tá aí em busca dessa casa, suposta casa abandonada. Vamos ver o que que dá, mano. Luan, passou coisa aqui, ó. Por quê? Ó, marca de pneu. Passou aqui. Ah, mas ó como que tá aqui a entrada, ó. Não, tá bem propício a não ter nada. Tipo, nada de seres humanos. Será? É, tomara. Ai. É. Isso é um sinal. Nossa, linda. Nossa, linda. E mano, peraí. Não sei. Você tá vendo alguma coisa? Não. Não. Mas você tá vendo aqui, ó, coqueiro do seu lado esquerdo? Do seu lado esquerdo, aí, ó. A entrada principal sempre tem coqueiro. É bem propício pra ter carro mesmo, né? Sempre tem coqueiro na entrada principal. Vamos lá. Eu acho que é aqui, Lucão. Eu acho que é esse caminho aqui mesmo. Não é? Eu acho que é. Ai, meu Deus do céu. Opa. Piscina ali, ó. Tá vendo ali? Cadê? Olha a casa ali, ó. Não tô vendo. Olha lá em cima ali, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Reto aqui, ó. O telhado. Não é telhado. Ele é? É, caralho. Olha lá, ó. Nossa, é mesmo? Caraca, Luan. Que louco, mano. A gente tá certo? É isso? É seguindo reto aqui, né? Tá certo. Ou senão a gente vai subir aqui já, rasgando aqui, ó. Será, Lucão? Ah, mano. Mas é muito mato. Vamos pela estradinha mesmo. Então vamos pegar a frente. Então a gente vai pegar a frente da casa. Isso. Bora. Mano, parece que tá abandonado, mano. Parece que tá tudo indicando que tá abandonado mesmo. Nossa, o galho aqui assustei. Nossa, mano. Eu não trouxe holofote de mão, mano. Ah, ninguém sabia, né? Olha lá, Lucão. Olha lá, ó. Nossa, mãe. É que é uma salzinha? Ah, não sei, mano. Eu não sei de nada. Nossa, já tô empolgado já agora. Vai, vai. Vai, Lucão. Vai, Lucão. Bora. Mano, parece que tá. Parece que tá, meu. Parece que tá, velho. Galera, parece que tá, mano. Ai, meu Deus do céu, mano. Nossa, ali. Olha lá, Lucão. Olha lá, 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 lá. Nossa, é mesmo. Será que é uma salzinha? Ah, não sei, mano. Não sei de nada. Nossa, já tô empolgado já agora. Vai, vai, vai. Dá um soco nesses mosquitos aqui. Bora, bora, bora aqui, bora. Mano, do céu. A gente tá abandonada mesmo. Ih. Vamos lá, vamos lá. Bora, Lucão. Bora, Lucão. Bora, bora. Mano, mas cadê a entrada dela, Lucão? Mentira, Lu. Mano, eu não imagino, eu nunca imaginei isso. Mentira, cara. Olha isso. Mano. Nossa. Que que é isso, Lucão? Olha que é um banco aqui. Caraca, velho. Não é uma igreja. Não, acho que é a cozinha. Ou ali, ó. É a cozinha. Aqui, eu achei a menina do Fagão Além aqui, ó. Pode crer. Tem uma outra casa aqui, tem mais lá pra trás, lá também, ó. Tem, tem bastante coisa. Vamos entrar aqui já, ó. Aqui? É. Bora lá, bora, bora. Tem umas casinhas lateral ali, ó. Caraca, que louco. Olha a portinha. Olha, olha, olha esse vitral aqui, que da hora. Olha o tamanho disso. Nossa, é muito grande. Mano. Vamos lá. Desença. Ah, mas ó, o telhado já foi tudo, ó. Ó o telhado como tá. Nossa. Nossa, Lucão, olha aqui. Olha ali. Tinha a parte de baixo da casa. Ah, tinha porão, cara. Pera, só vou tentar mostrar aqui. Olha, tinha a parte de baixo da casa. Mano, essa casa é muito antiga. Tem uma chã de madeira. Sim, é muito antiga, velho. É muito antiga. Sim. Antiga, ó. Ó, 2013, mano. Olha aqui, o bagulho provavelmente tá abandonado antes de 2013, ó. Aqui, é 12, ó. 12. Olha, 2012. Caraca, velho. Ó, 2014. 2014. É, por enquanto a data mais antiga tá sendo 12. 2012, é. 12. Ah, tem outra aqui, ó. 19 do 2 do 12 aqui, ó. 12. 12 também. Eu achei esse vitral muito diferenciado, mas vitralzinho aí. Eu nunca tinha visto igual esse. Mas, ó, ó como que tá a casa, ó. Tá acedendo tudo. Olha, tá vendo as rachaduras, ó. É, caiu nos pedaços. Nossa, tem... É só tamporão. Eu chamo de laje. Laje. Nossa, dá uma de bosta de cavalo aqui? Alô, cabelo. Nossa, mentira. O quê? Deu em 2008. Nossa. Nossa, olha a aranha na parede. Aranha. Nossa, mano, 2008, mano. Olha lá. 12 do 4. Pode crer, mano. 2008. 2010, ó, ali, ó. Tá vendo lá em cima, lá, ó? 2010, ó. Ô, desde quando isso aqui tá, assim? Mano, com certeza, muito tempo. Muito. 2008 pra cá é 8... Dá 11, 13 anos. 13 anos, velho. Será que essa parte aqui que a gente tá aqui é os quartos? Possivelmente. Esse aqui já parece um pouquinho maior, ó. Ó, ali você vê a estrutura da janela também, ó. Sim, mano. É muito grandona. Então, tipo, é tempo meio que colonial. É sim. Vá. É muito alto, mano, tá vendo? Mais que 2,10 aqui de altura, dá uns... É, então. Aqui é o banheiro, ó. Ó o banheirinho, como que é? Verdinho. Vai tirando. Vai tirando. Aqui possivelmente é pia. Sim. Nossa, Luan. O quê? Olha o tamanho daquela aranha. Oi? Olha o tamanho daquela aranha. Aranha. Olha lá no cantinho, ó. Peraí, tinha uma aqui. Nossa. Olha lá. Caraca, velho. Aqui é a pia. E aqui ficava o vaso ali, ó. Mano, olha, essa é a armadeira, ó. É a armadeira. Essa aí, filho, picô, é samu. Samu, mano. Nossa, Lucão. Olha o que tem aqui. Passou à esquerda. Caraca, primeira vez que eu vi na lareira, mano. Sério? Não, é. É. Primeiro, primeiro. Caraca, velho. Tem aranha ali. É, tem que tomar cuidado, mano. Tem aranha, hein? Olha o tanto de aranha que tem ali, ó. Nossa. Nossa, mano. Olha aqui, ó. Olha o teto, como que é? Nossa. É de madeira, mano. Olha o tamanho desse teto aqui, Luan. Aqui, à frente da casa, é aqui, ó. Nossa, é verdade. A gente vai mostrar daqui a pouco. Não, vou mostrar agora. Não sei. Não sei, ó. Essa é a frente, é aqui. Peraí, peraí. Mano, o pessoal fala... Quando começa a desfocar a câmera, é que tem algum bagulho estranho. Vai comigo de volta. O bagulho tá a uns 30, ó. Tá desfocando, mano. Tá desfocando, mano. Peraí. Sai dessa. Eu tava mostrando o teto, mano. O teto que é coisa, ó. Tô de madeirinha. O que você ia falar? Você ia falar alguma coisa? Eu cortei. Eu só vi um desenho meio cabreiro ali agora. Tem um pentagrama na parede. Cadê? Vem aqui, Luan. Nossa, é verdade. Olha o outro banheiro. Luan, mas ainda vai ser pra fora ou vai pra dentro ainda? Não sei, mano. Vamos ver aqui fora aqui primeiro? Vamos, vamos ver aqui. Já tá aqui, né? Galera, na moral, que casa da hora. Assim, mano. Ela tá toda deteriorada. Salucão, olha essa aranha aqui na porta. Ó, aquela aranha ali tem teta. Você vê que tem umas pontinhas... É, teta de aranha. A aranha é mamífero ou não, né? É herbífero. Herbífero. É? Não sei. Também não. Se liga, como que é a coisa? A janela. É ferro. É ferro, mano. Essa porta, janela aqui de ferro. Isso aqui, mano, é muito antigo. É muito antigo. É tudo vidro. Isso. Tipo lá. Olha, pode crer. Mas tipo, é pouca janela, né, mano? Ô, Lucão, olha lá, mano. Tem mais coisa lá pra trás, lá, ó. Olha na janela por fora. No outro lado lá. Não, mas aqui desse lado aqui não tem. Tem mais coisa lá pra lá. É lá, aquela outra casinha. Uai. Pera aí, só deixa eu explicar, pessoal. Pessoal, é o seguinte. Eu e o Lucão, a gente vem em busca de alguns lugares abandonados. Vai sair um vídeo do canal do Lucão. Eu não sei qual que vai ser a sequência. Mas vai ter um vídeo que a gente gravou antes daqui. Só que o nosso intuito era gravar o vídeo ainda de dia. Já tá, já é umas seis e pouco. Seis e meia, acho. Mas já escureceu tudo. A gente não veio nada preparado, mano. Eu venho com a câmera, com o holofote da câmera aqui. Eu não trouxe. A gente já queria gravar de dia. E não imaginava que ia ter esse lugar aqui, velho. Jamais. Mano. A gente veio, tipo, só andando. Acabou que achou um lugar e do nada aqui. Não dá pra gravar de dia aqui, velho. Lógico que dá. Mostrar o pico, mano. Mas aí, pera aí. Vamos voltar ao raciocínio do bagulho. Vamos pra onde? Vai tá perdidão, né? Isso. Aqui é a sala central da casa. Como é que é também? Então, né? Ali? Dali. Isso. E passando no banheiro. Passando no banheiro. Aqui é a sala central. Tem a lareira. Então, pra lá, possivelmente, tem a cozinha. A cozinha. E aqui tem o quê? É, tipo, só a área de entrada da casa? Eu acho, tipo, assim, a... É, a área de entrada da casa. Ou, aqui, é uma área. Aquela seria fechada. Onde, tipo, assim, não sei. O patrão poderia ficar vindo pra lá. Pode crer. Tem uma vista da hora, né? Pode crer. Nossa, aqui deu uma... Nossa, Luca, uma entrada muito louca. Deu uma leve queda aqui, Lu. Luca, olha como que era a estrutura dela. Nossa. Olha o azulejo aqui, como que era. Olha o azulejinho da casa, como que era. Mano, olha que da hora. É tipo aqueles mosaicos que eles faziam. Com vários tipos de piso. Isso, exatamente, mano. Isso é muito louco. Mano, será que tem mais coisa pra cá? Pelo mato aqui? Sei lá, mano. Que não dá pra ver a noite, né, mano? Mas, ó, tinha uma árvore bem na entrada da casa, ó. Ô. O quê? Essa corda pendurada vem ali. Uma corda que é ali? É. Nossa, que doideira. Tem uma corda bem ali, ó. Não, mas outra coisa que eu ia falar. Isso daqui, ó. É pra... Jardim? Jardim. Jardim, é. O pessoal costumava antigamente fazer isso aqui. Fazer essa coisa no parapeito, se não me engano, como chama isso aqui. E colocar um jardinzinho, umas plantinhas bem pequenininhas, tá ligado? Ou até... Vou pensar aqui agora. Colocar umas plantas perfumadas, quando o vento batia... Isso. Sim, exatamente. Olha que louco, mano. Tudo bem pensado. Ah, olha aqui, ó. Olha aqui o azulejo, ó. Olha o azulejo na entrada da casa, mano. Que da hora, ó. Luan. Isso é mentira. 2006. 2006, aí. Mãe, então tá... Vai fazer quase 20 anos de casa. Quase 20 anos. Tem o quê? 16 anos. Sim. Você reparou como que as árvores em volta? É uma árvore muito grandona. Olha ali, ó. Na esquerda sua, ó. Pra ter ideia, só vê essa árvore que tá gigante assim, perdida na casa, tá muito tempo. Sim, olha ali na esquerda ali, ó. As árvores, olha ali, ó. Olha lá. Aí na sua frente, ó. Olha o tamanho dessas árvores. É grande. Imagina o tempo que tem essas árvores. Muito grande. Ô, essa casa deve ser linda. Com certeza, mano. Com certeza. Galera, eu tô impressionado. Eu tô impressionado, muito impressionado, real, mano. Olha o que derrubou a área. Ali o que derrubou a área, ó. O quê? O que derrubou a área ali, ó. Tem um cupinzeiro ali em cima. É? Cupinzeiro foi o que fez a área afetar. Tá, vamos pegar... Olha o morceguinho. Olha o morceguinho. Ui, ó. Não, mas agora que vocês vêm. Ó, vamos tentar pegar... Ah, não tem como, né? Tem que pegar pra cá primeiro, né? É. Nossa, tá tudo destruído a casa, hein, Lucão? E tem posto de cavalo recente, ó. Tá vendo? Aham. Ou vaca. Não, acho que é de cavalo. Cavalo é mais redondinho, assim. Eu fiz cinco anos de veterinário. Ah, entendi. Entendeu? Entendi, agora entendi. Não, então... Sinto sem casa. Ó, aqui é um banheiro, mas tá totalmente destruído, tá ligado? Nossa, o bordo tem que poder pisar. O telhado cedeu, ó. Sim. Cedeu com o forro e tudo. Cara, que bonito. Será que tem alguma data, não? Aqui não. Aqui não. Ó, tá vendo que lá atrás lá tem mais coisa, mais estrutura lá atrás, lá, ó? Tem. Aqui, acho que seria um quarto. Hum, mãe. O quê? Mojiguassu. Olha o pessoal lá de casa. Olha aqui, Mojiguassu. Verdade, mano. Mojiguassu. Oxi. Caraca, que louco. Ó, isso aqui tá 2010, ó. Será que vai ter um mais recente? Eu acho que vai, mas... Mano, acho que seria um quarto, né? Aqui é um quarto. Com certeza. Mas, ó, eu acho que... Não, isso aqui é o teto. É o gesso, ó. É o teto. Eu achei que era algumas... É tela no gesso, pra você ver como é que era o forro, bonitinho. Eu achei que seria alguma estrutura de guarda-roupa, alguma coisa tipo, mas não é o teto. Não, é o teto. O teto já era aqui, ó. Aqui, 2017, tem. Deve ser o povo do Iguaçu. Olha, meu cão, que louco ali na sua esquerda. Olha na sua esquerda, que da hora. Nossa, caramba. Ó, será que ali não poderia ser tipo uma área de, tipo, lazer? Pode ser. Pode ser que seja. Pode ser lazer e até visita, né? Quarto pra visita. Mano, tomar cuidado pro chão, hein? Mano, pra ver, não dá pra identificar certinho o que que seria, né, mano? Se é quarto, se é coisa. Possivelmente seria quarto. É. Se não é quanto é quarto, tá do chão, tá do chão. Olha, isso aqui é tudo... Pessoal, isso aqui que a gente tá pisando é tudo o teto que caiu da casa. Tudo o teto, ó. É o teto da casa. Tá sem nada aqui, ó. Nossa, olha aqui como tá esse quarto aqui. Ô, Luan, vê se tem gota na lente aqui, ó. Não, até então não. Tá suave. Olha aqui como tá o teto. Nossa. Que doa. Nossa, caiu tudo aqui o teto, olha. Esse teto aqui caiu inteirinho, mano, inteirinho. Ó, tem até a caixa d'água aqui, ó. Tem uma caixa d'água aqui caída, ó. E aqui... Outra caixa d'água. E aqui ele tá no quarto, o mesmo quarto que a gente tava. Ó, olha. Aparentemente vai ficar no mesmo quarto, ó. Não, acho que ele é outro banheiro, né, não? Será? E aqui sai pra fora. Ah, ali, acho que é churrasqueira. Aquela ali é a parte de churrasqueira, Lucão, ali atrás, ó. Luan, tem uma frase aqui que me intrigou. Que susto. Ai, caramba, Lucão. O que foi? Nossa, é um morcego bobeu na minha cara, quase. Viu? Tem uma frase aqui que me intrigou, ó. O quê? Ó. Somos pouco, mas somos muito loucos. Mãe, não sou bandido, nem assassino. Sou um jovem à procura de um... De um quê? Objeto? Tino? Destino. 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 Que doideira, mano. Enigmático. Olha, segura, menino. Que susto, mano. Deixa eu ver aqui, ó. Se esse é realmente um banheiro aqui. Vamos lá, vamos lá. Mano, ah, não. Aqui a gente tá na cozinha, mano. Aqui é a dispensa. Olha o tamanho da dispensa. Ai, ai. Cuidado pra ele. Olha o tamanho da dispensa. Olha lá. Tenta filmar aí. Nossa. Grandona, né? E é tudo azulejo. Cara, que bonito isso aqui. O azulejo é pra refrigerar melhor os alimentos, tá ligado? Ficar mais gelado. Tem a temperatura. A temperatura, é. Isso aqui é a caixa d'água que caiu. Caiu, a caixa d'água que ficava aqui em cima aqui, ó. Cicava em cima da cozinha. Vamos pra onde agora? Vai ter que sair aí, né? Vamos lá. Ó, tem mais coisa lá pra trás, lá, ó. Ah, é hora de lazer esse trem, eu acho. Ó, saímos. Ó, tem mais coisa lá pra trás, lá, ó. Olha isso aqui, Luca. Uma estrutura como que é, mano. A gente veio de lá, né? É, a gente veio bem dali, daquela mata lá, ó. Caraca, que louco. Deixa eu ver se tem mais coisa pra cá, aqui, ó. Ah, aqui era o... Acho que era o bagulho de putchão de gás, tá ligado? Verdade, ó. Agora eu vou colocar putchão de gás aqui. Deve ter coisa mais pra lá, eu acho, mano. Aonde tá aquele limite de concreto que a gente viu? Não sei, mano. Era pra ser pra lá, né? Eu acho. Eu acho que era pra lá. Assim, espera. E aí? Ali? Aqui? Tu vai cuidar com as aranhas, hein, mano? Nossa, o bagulho já era o teto, tudo, mano. Ô, Lucão, olha isso aqui, que estranho. Essa estrutura aqui, ó. No meio do bagulho. Por que será? Ah, aqui era o bagulho de energia, ó. Aqui era o bagulho de energia. Aqui era a estrutura de energia, tá ligado? Tem o de um tuar ali, você viu? Aham. E aqui? Não sei o que que seria. Mano, tá cheio de aranha aí, velho. Olha a nossa parede. Ui, tem aqui. Nossa, mano. Tateleira aqui, ó. Da antiga cor da casa, que era amarela. Ah, pode crer. Aí depois pintaram de branco, eu não tirava. Olha os desenhos que tem na parede aí, ó. Olha os desenhos. Um pavão. Tem uns peixes ali. Agora a gente vai tentar... Eu acredito que seja a parte de churrasqueira. Pelo que eu percebi aqui, era de churrasqueira. Nossa, que da hora. Olha isso aqui, Lucão. Aqui, ó. Aqui é o fogão, a lenha, né, tal. Aqui era uma churrasqueira. Isso aqui era churrasqueira. É churrasqueira isso aqui, ó. Ali as coisas também falam? Isso, pra subir a fumaça. É ali mesmo. E aí era a pia, ó. Que no caso, essa pia aqui, essa pia, ó. Era pra estar ali, ó. Bem ali, ó. Mármore branco, né? Sim, mano. Lucão, que da hora, mano. Muito bonito. Olha o detalhe do mosaico que eu tive ali na parede. Uhum. Tem uma setinha. Mano, essa casa aqui, essa casa aqui é muito antiga. Eu acho que essa casa aqui, ó. Até então, não tá tendo nenhum indício que teria uma piscina. Se acaso não tiver piscina nessa casa, eu arrisco dizer que essa casa aqui deve ter uns 100 aninhos. Sem querer chapar, mano. Ela pode ter isso tudo. É. E tá, tipo assim, de certa forma nova, por causa de reforma. Pode ser. Mas só que, tipo assim, lá pra 100 anos atrás não existia piscina, tá ligado? É. Entendeu? Então, tipo assim, se a gente não encontrar piscina nessas coisas, eu acredito que seja mais ou menos essa idade. Uns 100 anos nessa casa. Por conta que, tipo, a janela é grande pra caramba, tá ligado? Os teto é grande. Pô, meio que a construção dela, né? É, é antigão, mano. Tá, vamos ver aqui pro lado. Aqui pro lado, aparentemente, tem mais coisa. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa ali. Ah, aqui é a parte de lavanderia, ó. Aqui é a parte de lavanderia. E olha aqui, ó. Olha a estruturinha do parapeito, que da hora. O que é? Não sei lá, não sei. Alecrim. Não sei se é. Eu também não sei se é. Eu só chutei. Isso aqui, acho que é, tipo, coisa de usar em comida, assim, viu? Será? Viu que sim. Eu acho, não sei. Ó. Nossa, olha aqui, Lucão. Pra, ó. Isso aqui é muito antigo, filho. Isso aqui é muito antigo, mano. Plutão, hein? Mano, isso aqui é pra lavar, tipo... Era uma família muito grande. Muito grande. Muito grande, mano. Também, Plutão, de quarto, por o quê? Uns 9 quartos, por aí? Por aí. Muito quarto, mano. Vamos ver pra cá. Aqui, não sei o que seria... Ah, ó. Banheiro. Banheiro, ó lá, tá vendo? O coisa privada fica ali em cima. Exato. Olha onde tá os marimbons, ó. Dentro do coisinho de papel. Nossa, tá, tipo, se protegendo, né? É, aqui era a pia, né? É. Aqui tem essa parte aqui. Aqui é outro banheiro. Outro banheirinho. Mas não deve ter quase nada aí. Acho que no seu lado direito aí é coisa de... Vou tentar dar uns olhos. Vai, olha aí, então. Ah, aqui tem chuveiro. Chuveiro? É o chuveiro, né? É o chuveiro. Aqui é o chuveiro. Olha o chuveiro ali. Não tem nada. Mais nada, né? Mais nada. Só chuveiro. E aqui, não sei o que seria, mano. Parece ser muito um quarto. Olha como que é o piso, ó. É de madeira, ó. Tá vendo? Totalmente entregados. Pode ser. Ah, verdade. Verdade. A madeira é logo aqui. É. A cozinha já é aqui. Uhum. Pode ser. Mano, a chuva tá apertando. Pronto. A chuva tá apertando pra onde nós vai, Lucão? Ah, eu tô com medo de você entregar a sua cana. Não, pera aí. Só deixa eu dar uma... Vou limpar eles aqui, tá ligado? É. Eles tão meio molhados. Eles tão muito molhadinhos, pessoal. Mano. Aquela ali, eu não sei o que quer, então. Hã? Mano, tudo pelo conteúdo, cara. Eu vou ir rapidão, mano. Essa câmera aqui, ela vai pifar, mano. Oxi. Ah, aqui poderia ser de empregado, hein, Lucão? Sim. Aqui poderia ser de empregado. Olha essa casinha aqui, ó, no fundo. Eu acho que é de empregado, mano. Certeza. Aqui não tem mais nada, Lucão. Pera aí, pera aí. Tem um caminho pra cá, ó. Tem um caminho, tá vendo? Tem um caminho, ó. De mata. Ah, mas não dá pra ir à noite não, hein, mano. Não tem mais nada aqui, mano. É, mano. Vamos vazar, velho. Vem aqui, ó. Vem aqui na... Não, velho, vê se tem alguma coisa pra esquerda da casa aqui, ó. Nossa, Lucão, tá chovendo muito forte, mano. Pra cá não tem mais nada? Lucão, ali, ó. Tem uma casa ali embaixo, ali, ó. Ali, ó. Tem que ver. Tem que ver, ó. Tem uma casa ali embaixo, ali, ó. Tem um caminho aqui. Lá embaixo lá, ó. Ué, é verdade. Tá vendo lá embaixo, lá, ó? Tô vendo. Mas como que a gente chega lá? Vamos dar um zon aqui. Vamos dar um zon aqui. Peraí. É pelo final da Pinheira. É Pinheira ou... Ah, aqui é Pinheira. Tô vendo se tem mais alguma coisa. Lucão, tem uma estrutura aqui embaixo, aqui, parece. Olha aí embaixo, aí. É a estrutura de concreto. É a piscina. Olha lá, piscina. Nossa, mano! Essa é a segunda piscina maior que eu já vi em casa abandonada, mano. Caraca. Vamos tentar chegar lá rápido, mano. Vamos lá, vamos lá. Só como que a gente vai chegar, fi? Cuidado com o buraco, hein, mano. Cuidado com o lugar. Nossa, Lucão, o tamanho dessa piscina, mano. Nossa, tem um bagulho de descer aqui, ó. O bagulho de pegar pra descer pra piscina. Peraí, consegue segurar aqui? Nossa, Lua! O quê? Tem um pouco de barro na sua câmera, cara. Na sua câmera? Ah, não, suave. É tudo pelo entretenimento, tá ligado? Mano! Olha o tamanho disso aqui, Lucão! Cara, é a mesma coisa que eu perguntei na minha vida. Mano, peraí, eu vou fazer um teste. Fica aqui, eu vou no outro lado só pra o pessoal ter noção, porque não vai pegar tudo. Não vai, tá? Não vai, tá? Tipo, a casinha ali, é lá. Isso, eu vou até lá só pra o pessoal ver, ter noção, mano. Pessoal, vocês não estão ligados o tamanho dessa piscina. Eu vou mostrar pra vocês na câmera do Lucão a distância que eu vou estar dele até o outro lado da piscina. Só tenho que tentar chegar lá. Ó, tô indo lá, hein, Lucão? Nossa, a altura... Mano, é muito alto aqui, Lucão. Pra esquerda aqui, ó. Lucão, tô no outro lado. Olha aí, quase caí. Mano, é... Mano, deve ter uns 70 metros, eu acho, mano. É muito grande. Eu acho que é pique olímpica mesmo, mesmo tamanho de uma olímpica, velho. Recentemente, eu gravei por fora uma casa que é chamada de... É mansão do Flávio de Carvalho. Essa casa, ela foi construída por um arquiteto na época de 1970. E a piscina, eu juro pra você, agora olhando assim, mano, eu acredito que ela seja do mesmo tamanho, mano. É muito grande. Aquela piscina lá? É a piscina do Flávio de Carvalho. Caraca. E eu acho que é da mesma época, então, a casa. Se ela tem piscina aqui, eu acho que é da mesma época, porque o pessoal é meio exageradão, tá ligado? No bagulho. Então, eu acho que é da mesma época essa casa, mano. Ó, a piscina é muito grande, velho. Não tem como, mano. Olha isso aqui, mano. É que não dá pra ver, pessoal. Não vai dar pra ver. O bagulho é muito grande, velho. E eu tô aqui na piscina pra qualquer um, não. Não. Com certeza não. Ah, aqui é só banheiro, mano. Banheirinho. Banheirinho. É que é a parte mais intacta, você reparou? É. A parte mais... O quê? Esse piso, comendo com o piso da área de lazer lá. Isso. E se a casa em si... E aquela casinha do fundo, como a casa mais antiga, e a área de lazer com essa aqui veio depois. Não sei. Hum... Pode ser, mano. Porque pela construção, a sala, ela tá mais alta que o nível da casa. A sala... O teto da sala tá mais alto que o quarto e a cozinha. Verdade, mano. Pensando nesse lado aí. E porque também, tipo, ó. Todos os azulejos são verdes. E esses aqui estão de outra cor. De outra cor. E esse daqui é... Meio azulzinho. Não é verde, tá, né? É um azulzinho, né? Pode ser, mano. Pode ser que seja, mano. Mano, é pior que, tipo assim, a casa... A casa aqui não tem, tipo, nada pra gente ter... O pessoal tá molhado de novo. Ô, pessoal. Vocês vivem molhadinho, viu? Vou te falar, hein? Eu adoro ficar molhado. Então, a casa aqui, pessoal, não tem como a gente ter nenhuma... Nenhuma noção de quem era, de onde que veio, de que época. Não tem como. A noção que eu acho que seria de 1970 agora. No menos 50 anos. Por conta dessa piscina aí. No menos 50 anos, é. É, tá ligado? Eu tenho quase certeza que deve ser dessa época aí. Porque, mano, a piscina é do mesmo tamanho da mansão lá do Flávio de Carvalho. A do Flávio de Carvalho talvez seja um pouquinho maior. Mas é mesmo naipe, entendeu? Então, sei lá, mano. Mano, será que tem mais alguma coisa? Pra mostrar que a noite não tem como ter muita noção, né? Deveria ter... Agora, tipo assim, você deveria botar na expedição diurna. Tipo, olha, diurna. Falei bonito. Ah, falou bonito? Vai vir de dia. De dia, né, mano? Pra ter maior noção. Mosquitinho tem play-out. É, verdade, mano. A gente deve ter mais alguma coisa pra frente, cara. Pode ser. Pra frente. Verdade, mano. Mas, ó, peraí, deixa eu olhar aqui. Olhando daqui não tem nada. Olhando aqui. Daqui assim não tem nada. Lucão, ó. Papo reto, mano. É melhor a gente vazar. Porque daqui a pouco a chuva vai piorar ainda mais, mano. Vamos tentar meter o pé, mano. A cautelinha do macaco. A chuva vai piorar e a câmera vai pifar. Exatamente. Sacou? Nossa, velho. Mano, que achadaço, mano. Mano, tipo, achadaço igual a casa que a gente acabou de ir. Do nada. Do nada. A casinha lá com cross. Opa. 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 Spoiler. Mano, da hora. Bom, galera, é o seguinte. A gente vai meter o pé, mano. Aí depois eu volto aí com vocês. Vamos ver se não essa câmera aqui vai pifar. Aqui tá com o Lucão suave. Aquela prova d'água. Mas é... Ui, meu Deus do céu. Não tô chegando no chão. Mas essa aqui vai pifar. Daqui a pouquinho. Se pá. Não sei. Não. Mas, velho. Que lugar da hora, mano. Da hora demais. Daqui a pouco eu volto, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.